A CIDADE NO BRASIL Não interessa, vamos embora, confiança Direta 4 com o lombo, é a fundo É a fundo, 60 Para a direita 5, a fundo, com outra Direta 5, a fundo, e esse sempre por dentro 20, lutou para a direita 5, a fundo 200, vamos embora, confiança Quantação à travagem na fita amarela Para a esquerda 2, rápida e redonda Enrolada pelo meio 20, para a esquerda 5, a fundo, correta Para a direita 5, a fundo, e abre 20 Quantação à direita 2, gancho Enrolada, não corta, fim Esta é a primeira E logo, esquerda 5, a fundo, por dentro, 60 Para a direita 5, a fundo, por dentro E fica 50 E abre para a direita 4, direita 4, 10 A travagem para a esquerda 2, gancho Dá para travar aqui mais tarde Aqui, isso, terceira Segunda, vamos E vai abrindo, vai abrindo o fim Isso, vamos, 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 60 E abre lá em cima para a direita 2, gancho Estar no pico do muro Direita 2, gancho, estar no pico do muro Para a esquerda 5, a fundo, 20 Esquerda 5, a fundo, 20 Vamos, confiança Direita 5, a fundo, 30 Para a outra, direita 5, a fundo E fica 50 Quantação à travagem no primeiro posto Para a esquerda 2, por dentro Esquerda 2, por dentro Redondinho E abre a saída Abra a saída Vamos, vamos, 60 Para a esquerda 5, a fundo, por dentro 50 Para a direita 4, rápida, lá em cima E logo com a esquerda 3, rápida E segura Esquerda 3, rápida e segura Dá a terceira, dá, dá, dá Bom, 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 bom Direita 3, longa, rápida e segura Vamos, vamos Sempre por dentro, o 30 Para a direita 5, a fundo E fica, aguenta para o muro Esquerda 4, rápida e não corta Só na marca, 40 E abre para a direita 2, gancho Só no posto Direita 2, gancho Só no posto E logo com a esquerda 4, a fundo Logo com a esquerda 4, a fundo E fica, 20 Para a direita 4, tarde, rápida Direita 4, rápido, tarda E fica, 30 No posto Esquerda 4, a fundo E corta no cemento da levada 10 Para a direita 5, a fundo 60 Com atenção lá em cima A travagem para a esquerda 2, por dentro Vamos entrar bem 40 Para a direita 5, a fundo 20 Para a esquerda 4, a fundo 10 Com atenção à travagem Antes da retunda Logo, direita 1 E faz bem E faz bem Faz bem, faz bem aqui Segundo é isso Abre, abre Vamos, vamos, vamos Solta, solta, solta 60 Vamos, vamos Esquerda 5, a fundo por dentro 50 Para a direita 5, a fundo por dentro 20 Com a esquerda 5, a fundo por dentro 40 E a seguir é uma esquerda 2 E passa a 3 Esquerda 2 e passa a 3 E sai a fundo no posto Para a esquerda 4, a fundo sempre por dentro É a fundo sempre por dentro 20 Para a direita 2, a fundo por dentro E segura Para a direita 2, a fundo por dentro E segura E abre logo Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo Isso Estou para a fundo, mais 50 Para a direita 5, a fundo E abre em 40 Estou para a fundo pela esquerda Em baixo em 50 E atenção à travagem para a chicane 2 Atenção à travagem para a chicane 2 Pela esquerda E vamos Para a direita 4, a fundo 40 É a fundo 40 É em topo, a direita 5, a fundo 50 Para a esquerda 5, a fundo por dentro 50 Para a esquerda 5, a fundo 50 E já não tem chicane Vamos sempre em frente para a meta Vamos, vamos, vamos Já está, já está, já está Obrigado